Hoje é o dia internacional do Obrigado, e o seu Nilson resolveu aproveitar a data para agradecer Michele, que é sua fisioterapeuta, e não mediu nenhum esforço para ajudar no tratamento dele. Eu conheci a Michele, eu tinha uma grande bondade, eu conheci a Michele. Então, ela fez tudo para mim, continua fazendo, não deixou de não fazer, não, continua fazendo. Ele teve um câncer de próstata, metastas, e ficou paralítico. Aí a gente começou a fazer a fisioterapia lá no grupo do câncer, e foi lá que nós conhecemos a Michele. Mesmo ela sabendo que os médicos falaram que ele não volta a andar mais, mas ela sempre acreditando e sempre lutando junto com nós. Às vezes tem dia que eu chegava lá até desanimada, e ela falava, não, ele vai conseguir, ele vai conseguir. Até ele conseguiu já andar no andador, mas aí nós tivemos a infelicidade de que ele caiu, quebrou a tíbia, a fíbula, ficou seis meses afastada, e voltamos novamente. Aí, agora, por último, há uns seis meses, ele caiu da cama, quebrou o fêmur, né? Mas ela está lá, lutando e acreditando que a gente vai conseguir, né? Porque o sonho dele é voltar a andar. E a Michele tem nos ajudado bastante com a fisioterapia, faz exercício bastante. O amor, o carinho que ela tem por nós, né? Ela tem um carinho imenso pelo meu tio, né? Isso é muito gratificante. O que ela está fazendo, eu não tenho como pagar. Então, graças a ela, que deu ajuda pra mim. Então, queremos chegar à perfeição, numa verdadeira perfeição. Resolvemos, então, ajudar o seu Nilson. E é hora de colocar a mão na massa e organizar esse encontro mais do que especial. Ele fez questão até de comprar flores. Quando o seu Nilson chegou, a equipe estava no meio da entrevista com a Michele, que nem imaginava o que ia acontecer. É uma profissão, assim, que a gente tem um retorno muito grande, muito satisfatório. Existem histórias que a gente não tem preço, desde a repitação de um paciente que, às vezes, estava cadeirante, ele voltar a andar. É muito bonito. A gente vê a gratidão deles e acompanhar todo o processo, dia a dia, na luta deles. É muito bonito. Meu maior orgulho. Por tudo que a Michelle fez para mim, ele está fazendo, fica o braço, não tem como eu não se caber dentro de mim, na garantidão da Michelle, bondade da Michelle, que amor, doce, carinho, não tem como dar um agradecimento, mas tudo o que ela faz, Deus recompensa ela com as bênçãos do céu, porque eu não tenho bênção para dar para ela. Ele é o meu maior exemplo, assim, de profissão, de orgulho, de pessoa, e foi a minha maior vitória na profissão. Ele, logo que eu entrei aqui, em seis meses, a gente conseguiu fazer ele andar, num dia que a gente não esperava, ele quis ir para a barra, porque ele tem uma força de vontade absurda, e a gente achou que ele ia dar uma volta na barra, e ele conseguiu dar seis voltas. Eu e a sobrinha dele, a gente não sabia se ria, se chorava, se gritava, e foi sensacional, assim, não tem preço, não tem preço, jamais vou esquecer que dia.